Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Todo o universo se formou no seu falar Teologia pra explicar Ou Big Ben pra disfarçar Pode alguém quer duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Sabedoria e poder Ó, dá-me de beber Da água da fonte da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos seus Do crente ao ateu Ninguém explica Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar O universo se formou no seu falar Teologia pra explicar Teologia pra explicar Querendo sua atenção Querendo sua atenção Eu, tão pequeno e frágil Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica, ninguém explica a Deus Ninguém explica, ninguém explica a Deus E se duvida ou se acredita Ninguém explica, ninguém explica a Deus Dono de toda ciência Sabedoria e poder A dar-me de beber Da água da força e da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do crente ao ateu Ninguém explica a Deus Ninguém explica a Deus Oh Deus, Tu és meu Deus Oh Deus, Tu és a minha rocha e fortaleza Aleluia Oh Deus, oh Deus Oh Deus, oh Deus Oh Deus, Tu és Deus Tu és Deus, Tu és Deus Oh Deus, oh Deus Aleluia Oh ninguém explica a Deus Aleluia Oh Deus, oh Deus Oh Deus, ninguém explica a Deus Deus Oh Deus Oh Deus Obrigado.